Fizemos uma grande partida, uma equipe organizada dentro do campo, tivemos uma estratégia de jogo, jogamos com três volantes e três jogadores de frente, ganhamos o meio campo e isso é importante. Fizemos um gol num momento muito rápido da partida, acho que é o gol mais rápido da Série B, então a gente saiu satisfeito, fizemos um bom primeiro tempo, fizemos um bom segundo tempo, competimos com o adversário, o adversário é um adversário que é muito forte dentro de casa, que tem qualidade, que sabe jogar, mas a nossa equipe foi muito bem, conseguiu, fomos efetivos, tivemos as oportunidades e matamos o jogo, um belo gol do Michael Douglas, que é um jogador que a gente tem confiança, por isso que a gente começou com o Michael Douglas fazendo um falso 9, o Hélito pelo lado esquerdo também acabou fazendo seu gol, uma bela jogada individual, tivemos também o Anderson, que entrou bem na partida também, o Anjinho acabou fazendo o gol, então do modo geral fizemos, fomos bem, o Mika muito seguro lá atrás, os dois zagueiros bem, nossos trilhos de volante muito bem, o Reis bem, o Natan, o próprio Giovanni, que já tinha jogado comigo de volante lá no Curitiba, então do modo geral conseguimos uma grande vitória, fizemos o nosso trabalho, defendemos com honra o nome de cada um de nós, defendemos com honra o nome centenário do ABC, é uma equipe centenária, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, e quando a gente fala que o time tinha qualidade para se salvar, porque a gente sabe o que está falando, a gente não está falando da boca para fora não, se a gente tivesse chegado mais cedo, consequentemente, a gente ia melhorar a capacidade física, capacidade tática, técnica, nós não devemos nada ir para as equipes, é só ver a evolução que a gente teve, muitas vezes não tivemos o resultado, mas evoluímos como equipe, faltou às vezes o resultado, competimos com todos os adversários, jogamos igual para igual em qualquer lugar, pressionando o adversário sempre na sua casa, sempre na casa do outro, então acho que no modo geral fizemos uma grande partida, é a segunda vitória nossa, nós pegamos o ABC com duas vitórias, estamos entregando com quatro, e ainda temos o jogo lá do sábado, que podemos ter um aproveitamento ainda melhor, então a gente sai satisfeito, pela organização, pela entrega, pela competição dos atletas, pela estratégia de jogo que a gente usou, não é fácil você vir aqui e jogar da forma que a gente jogou aqui contra o Guarani. O ABC vem fazendo bons jogos nessa reta final, e jogando de igual para igual com as equipes que estão brigando, pelo acesso, que isso é uma juventude e agora o Guarani, como que você tem visto isso? Não, isso é uma evolução da equipe, é a evolução do trabalho, do dia a dia, a gente está trabalhando, quando nós chegamos, nós sabíamos que a dificuldade, nós sabíamos que a missão era bastante difícil, mas a gente gosta desse tipo de desafio, e hoje dá gosto, quando acaba um jogo desse, quando acaba o jogo da Ponte Preta, por exemplo, ganhamos dos dois times de Campinas, ganhamos da Ponte Preta lá 2x0, ganhamos aqui do Guarani 3x2, e quando você vem e faz um jogo desse tipo, como fizemos um jogo lá contra o Criciúma também, muito bom, fizemos um jogo contra o Juventude, também muito bom, então lá com a Chapecoense também poderíamos ter tido um resultado melhor, então a gente fica satisfeito porque a gente vê a evolução no trabalho, evoluímos na parte tática, evoluímos na parte física, na parte técnica, na estratégia de jogo, tivemos formações diferentes, os jogadores que entraram dentro do campo, entraram e deram conta do recado, então, volto a dizer, o campeonato é um campeonato difícil, é um campeonato longo, a Série B é difícil, e a gente está dignificando aí cada partida, cada jogo, evoluindo, e agora a tendência é nós fazermos um grande jogo lá no próximo sábado, contra um adversário também, que está brigando, e nós estamos acostumados com esse tipo de jogo, principalmente jogando na nossa casa, no nosso campo, então, a gente fica feliz, porque a gente vê o resultado, mesmo que a gente não tinha o resultado de campo, como nós perdemos aquele jogo lá para o esporte, no último minuto, mas você via a evolução, você via o time jogando bem, perdemos lá 1x0 para o Criciúma, jogando bem, agredindo o adversário, sendo um time destemido, sendo um time valente, então, tudo que eu peço para uma equipe, ser competitiva, ser agressiva, ser valente, ser destemida, jogar dentro de casa, fora de casa, da mesma forma, não viemos aqui só para se defender, não, o árbitro apitou, aí começou o jogo, em 20 segundos nós fizemos o gol, por quê? Porque nós estávamos preparados para fazer o gol, nós entramos determinados, a não esperar nada, a construir a nossa vitória, e fomos construindo, e fizemos um grande jogo.